Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com a sequência de sabão, tudo campeão aí no canal, gente Vocês me pediram, gente, está um barulhão aqui na rua hoje Vocês me pediram aí o sabãozinho, né gente, de mercado aí, trazendo ele de volta, duro Está com duas receitas aí no canal, sabonete também Sabonete do mercado, né, com soda, sem óleo Está os nossos sabõezinhos também aí, o de caseiro com o do mercado, com soda, sem óleo O outro só com o do mercado, ficaram maravilhosos, vou estar mostrando no final dessa receita para vocês Aí me pediram na sequência, Manny, faça com o de coco para a gente também, a gente quer ele duro também Elabora a receita para a gente, olha aqui, já coloquei na panelinha dois litros de água para ferver E coloquei o sabão aqui, gente, antes, deixei, já deu uma pré-dissolvida aqui Estou usando duas barras desse sabão de coco da IP Sempre vou mostrar qualquer marca que eu usar aqui, gente Vou fazer, faça com esse Estou elaborando a receita com ele, se não for, o que aproxime dele Com o artesanal não dá certo, não coloque o artesanal nessa receita Duas barras aqui, já ralei, já está quase dissolvido, vou colocar agora 100 gramas de açúcar para fazer uma glicerina Dissolver aqui junto agora Aqui, gente, são 200 ml de detergente transparente Se vocês tiverem o de coco, pode colocar também De coco seria melhor aqui Mas transparente não vai estar mudando o tom de sabão Fica branquinho, como vocês me pediram Vocês sabem, né, gente, que minhas receitas todas aí são pedidas as notificações Eu faço tudo o que me pedem, é assim que eu dou conta Que eu vou soltando as receitinhas aí Olha aí Gente, vocês estão ouvindo o barulhão aí, viu O pessoal está batendo ali na rua e não tem como dar parada agora Olha isso Agora Outra coisa, se vocês tiverem Vânia, eu tenho um sabão em pó de coco Eu vou colocar 200 gramas aqui, pode Mas se não tiver, o que a gente vai colocar aqui, gente? São 3 colheres de sopa de farinha de trigo Eu poderia estar colocando farinha de arroz ou do amido de milho Mas eu estou colocando uma coisa que todo mundo tem Vamos dissolver aqui agora em 100 ml de água Vou estar pegando ali agora Olha aqui, gente, peguei a água Pode dissolver, a gente vai acrescentar agora Olha, mas por que você está colocando? Isso que eu falo, gente, muitos entram Quando eu soltei a receitinha daqueles sabões E já vão ter que... Cada um é uma receita, gente Isso aqui é para estar dando uma puxada Ele vai secar, esse sabãozinho Com essa soda, que a gente vai colocar duas colheres Só que ele não vai unchar Entendeu? Vai ficar sequíssimo e vai voltar o que ele era Vai estar ajudando aqui Está dissolvendo bem aqui Gente, eu vou dar uma dissolvidinha e já volto com você Gente, voltei aqui, olha aqui Está com 200 ml de água Com 100 ml não dá para dissolver, viu, gente? Três colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo E 200 ml de água para dissolver Agora sim Não pode deixar nenhum gruminho, gente Se ficar, a gente vai pegar uma peneirinha E vai passar aqui agora Vamos ver agora Acrescentar agora Aí na hora que a gente desligar o fogo Vamos acrescentar o restante dos ingredientes Que já é com o fogo desligado Olha isso Já foi Olha aí Bora deixar dar uma fervidinha boa aqui Para encorpar, gente, essa farinha de trigo aqui Olha isso Dando uma encorpadinha boa A gente vai passar para a bacia para acrescentar ali a soda Enquanto eu mostro para vocês aqui Já vou colocar ela para dissolver Vou colocar aqui 25 ml de água Vou pegar aqui com vocês Tirar um pouquinho Passou, já tem que ser certinho Aqui tem duas colheres de sopa Dissolda em escamas só da sol Só que na hora que dissolver vai estar dando 25 ml Vou colocar ali E se for líquida, gente Duas colheres para 99 E se for 50%, 70% Coloca três colheres de sopa Vai dar certinho também Olha isso Aqui já tem um esquentado Vou passar para a bacia Para a gente acrescentar o restante dos ingredientes A soda já está ali Sendo dissolvida Para a gente passar aqui Só um minutinho Que eu vou trazer a bacia para cá Olha aqui, gente Já coloquei a nossa bacia aqui Vou despejar agora O nosso sabão dissolvido Primeira etapa, né Olha isso A nossa soda já está aqui dissolvida Vou mostrar aqui para vocês Olha aqui, completamente dissolvida Vamos começar a colocar agora Mexendo sem parar Olha isso Gente, só um minutinho Um barulho aqui Só um segundo Voltei, gente Olha aí que bonito Bora mexer aqui Para encorpar, viu Encorpar mesmo Uma vez Deu uma mudadinha no tom Aqui por causa da farinha de trit Mas não tem problema Que a gente vai colocar o bicarbonato Traz ele de volta Olha isso Mexer aqui para encorpar bem mesmo Olha isso Maravilhoso Olha isso aqui Como que já está Ó Vendo? É bom colocar, gente Mas se vocês tiverem Ah, Vânia, eu tenho um sabão em pó Aqui eu vou colocar Pode colocar Vai dar certinho também Até porque a gente quer dar uma enxugada, né Ele vai secar Mas ele não vai diminuir É o que a gente quer Que ele continue na quantidade Que vai dar aqui Olha isso Bora Colocando, gente Estou esquecendo aqui De uma coisa Depois da soda Entra aqui, ó Um limão e meio Espremido Fervido Fervam Deixa esfriar Para estar entrando aqui na receita Para estar cortando aqui Baixando o pH Desses duas colheres de sopa De soda Que a gente colocou aqui É colocando e mexendo, ó Fazendo de volta Tudo que a gente coloca A gente tem que mexer Olha isso Já foi Corpar bem aqui Para Estar certinho A gente terminar Esfriou Pode estar usando E deixa o restante Secar mais E esse que foi feito Com óleo Vocês sabem Que ele precisa De secar, né Para depois A gente está dando Uma plastificada Vou pegar assim agora Que eu já estou pesando Agora duas colheres De sopa De bicarbonato Gente Vamos que vamos Beleza Mexendo agora Sem parar Vou aqui Depois que mexe assim Dá mais uma pesada Tem que mexer bem Para encorpar Esse aqui tudinho Esse bicarbonato E não pode ser com água fria Não Olha aí Muitos falam Vani, nessa hora Pode colocar água fria Não pode Olha aqui Como que já está Maravilhoso Gente É a grande pedida Aí no canal Vou pegar Essas espuminhas Aqui Mexendo Para encorpar Meio Trazendo de volta Olha isso O processo Fique maravilhoso As forminhas Já estão ali Com plástico Gente Aquelas que eu gosto De colocar Esse sabãozinho Forminha de pão De forma Olha isso Como que está Ó Vendo Maravilhoso Olha isso Isso que vocês queriam Cada receitinha Uma receitinha Não queiram Vão entrando Olha eu posso fazer Com isso Com isso Depois não dá certo Eu espero fazer Aqui no canal Gravar Deu certinho Que a gente coloca No ar aí Para vocês Viu Para dar mais uma mexidinha Para encorpar Bem esse bicarbonato Aqui E já está pronta A nossa receita Agora eu vou trazer As forminhas Para cá Para a gente colocar Só um minutinho Olha aqui Já coloquei As forminhas Aqui Gente Já está tudo Com plástico Vamos colocar Agora Olha isso Que bonito Primeira forminha Trazer para a outra Aqui Vamos dividir Certinho Olha isso Aqui Foi Vamos voltar Aqui para a outra Para dar mais uma Aqui Dividir certinho Já ficou Meia baixa Trazer aqui Pegar tudo Agora Para dividir Certinho Mais um pouquinho Aqui Agora vamos pegar O resto Gente Já está endurecendo Aqui Vou rapar Aqui para vocês Para vocês verem Olha isso Ó Pegar tudo Aqui Até a última Rapinha Aqui de lá Aqui Olha isso Já foi Está endurecendo Aqui Olha isso Gente Sobrar Que a gente Lava os panos De prata Agora Agora Eu vou deixar Ele endurecer Deixa por 24 horas Façam Deixa quietinho Aqui Passou 24 horas Pode desenformar Aí 24 horas Eu volto Desenformando Cortando Para vocês Fazendo teste Da espuma Tá bom Oi gente Voltei Aqui Com vocês Desenformando Aqui O nosso Sabão De coco Gente Ficou Maravilhoso Você não tem Noção Nossas receitas Aí Com esses Sabõezinhos Agora Acrescentando Colheres De sopa De soda É a guinada Aí no canal Para estar ajudando Muito Muita gente Porque conseguimos Trazer ele de volta Vou estar pegando Aqui para mostrar Para vocês O nosso Aqui Com sabão Do mercado Com o de coco Só com sabão Do mercado Olha como que já está Já está aqui Gente Secando Detrechando Mais por mais dias Mas O segredo É que ele não Murcha mais Como sabão De pasta Gente Ele está endurecendo Ficando o mesmo Formatinho Aqui A gente conseguiu Mesmo É uma grande Guinada Olha aqui O que a gente queria A gente conseguiu Porque está maravilhoso Eu vou estar mostrando Eles Esses sabõezinhos Aqui Em todos e todos Os vídeos Olha aqui A bolinha Que eu fiz Está pedra pura Aqui Olha aqui Gente Deixa eu jogar Aqui para vocês Verem Olha o barulho Se tivesse Amigas e amigos Em pasta Já tinha Desborrachado A bolinha Que eu fiz Com o restinho Que eu peguei Na bacia Então é Uma grande Grande economia Uma inquinada Aí no canal Gente Esse sabõezinho Esse aqui Vai estar ajudando Muita Muita gente Porque Não tem o óleo Mas vai estar Fazendo seu sabão Também Vou estar pegando Esse aqui Entrou dois Glicerinados Do mercado E o outro Entrou ali Um do mercado De um caseiro Vou pegar ele agora Para mostrar para vocês A gente está cortando Isso aqui Olha aqui Amigas e amigos Como que está Olha aqui Pedrinha Está secando Aqui Eu vou deixar Como falei para vocês Não muda Ele não murcha Ele está secando E ficando do mesmo jeito Eu estou pegando O sabonete agora Eu falei para vocês Que ele está mostrando Em todos os vídeos Para vocês estarem acompanhando Só um minuto Olha o nosso sabonete Como que está Gente Eu abri um paninho De prazo Coloquei ele aqui Para ele secar Mas é como falei para vocês Não murcha Está secando E está ficando O mesmo jeitinho Que estava Quando a gente fez Ele não está murchando O gol de pás Com as duas colherzinhas De soda Que a gente colocou Aqui Olha aí Que maravilha Que está Façam assim Gente Eu vou estar fazendo Essas receitas Todas que vocês estão Me pedindo Depois eu vou voltar Com um vídeo só A gente vai falar De cada sabãozinho Desse aqui Tirando dúvidas De toda essa receita Aqui num vídeo só Esse dia não vai ter receita A gente vai falar De um, de outro De outro Porque é uma guinada Uma virada Que a gente deu aí no canal Trazendo essa receita Que vocês me pediram A gente trouxe esse sabão De volta Então Que seja uma semana Ou duas Para ele virar Pedra como ele era Eu vou estar fazendo um vídeo E a gente vai tirar Todas as dúvidas Porque os que estão fazendo Para vender Vai poder fazer Várias e várias receitas Vai estar deixando ele ali Secar Só que secando Pode ser usado de imediato Ele vai secar Só que ele não vai murchar Gente Vai ficar como ele era Tá bom Agora eu vou começar A cortar esse outro Aqui com vocês Só um minutinho Olha aqui gente A tranquilidade Que é tirar esse aqui As forminhas aqui Do pão de forma É só a gente tirar Vocês viram Pode ser até Forminha de bolo Que vocês tenham Aí vocês podem estar fazendo Olha isso Que tranquilidade que é Aqui E essas lanchinhas aqui Gente Olha É do limão Vocês sabem Que tem que colocar O limão assim Para estar baixando O pH Dessas duas colherzinhas De soda Que a gente pôs aqui Viu Eu coloquei também A farinha de trigo Porque é uma coisa Que dá acesso A todos Porque de repente O sabão de coco Pode entrar aqui Até 200 gramas Mas quem tiver Coloquem Quem não tiver Coloquem a farinha de trigo É o que todo mundo tem Vou colocar um desse Aqui de coco Do mercado Para a gente Estar riscando aqui Olha aqui Para sair bonitinho Para a foto Né gente Olha que maravilha Vou cortar do tamanho Que ele é Aqui Original Olha isso Estão nas barronas É só colocar ali E a gente deixar Porque vai ficar Aí A gente está tirando Até a faca Duro como é Está rodando aqui Amigas e amigas Olha o tamanho Olha o tamanho Da barra Se tivesse mole Já tinha esborrachado Aqui né gente Olha isso Estão tirando aqui Outra coisa gente Vocês viram aí O vídeo né Quando eu falei A gente estava em Quando eu gravei O vídeo Em 127 A gente já está entrando Em quase 130 mil Escritos gente Mas é maravilhoso A gente tem que fazer A coisa certa Está voltando A agradecendo Mas é Com todas as pessoas Que me ajudaram Como falei para vocês Não tinha como Estar sozinha Gente só um minutinho Voltei gente Era uma vizinha ali Já atendi Olha que voltei aqui Vamos cortar Que maravilha gente Amigas e amigos O que a gente queria Nós conseguimos Essa receitinha Vai estar ajudando Muito gente Porque Opa Gente Deu uma vídeo Cacetada E caiu Que está do mesmo jeito Para mostrar para vocês Olha isso É uma guinada Porque as coisas Amigas e amigos Está tão difícil Está difícil Até estar juntando Muito óleo Para a gente Estar fazendo A outra receita E essa aqui Vai dar acesso A todos Olha aqui gente Até essa espuminha Que fica no fundo Olha aqui Já está dura Vou estar tirando Aqui para a gente Cortar outro Só um minutinho Olha aqui gente Amigas e amigos Olha o plástico Sequíssimo A gente lava Para aproveitar Depois Olha isso Vamos cortar Aqui o outro Rapidão Para ver De não ficar Muito longo Dá uma riscadinha Olha isso É uma pedida Aí gente As notificações Amigas e amigos Eu estou fazendo Sempre o que me pedem E esse era o próximo Vânia Tessa com de coco Cada receita É uma receita Se vocês tiverem Como eu falei A farinha de trigo O sabão em pó de coco Pode colocar No lugar da farinha de trigo Mas eu passei Porque o sabão de coco Em pó é muito caro Não é todo mundo que tem Então eu gosto De estar passando A coisa mais fácil A farinha de trigo Foi encorpada Aqui na hora Que eu coloquei Aquelas duas colheres De sopa de soda Vocês viram aí Olha que maravilha Que maravilha Que maravilha Que está Olha isso Dez barras Mais dez barras Gente Grande Muitos entram Vânia por quanto Que eu posso vender Uma barra dessa aqui Gente Dois reais A dois cinquenta Essa aqui Olha aqui Falo para vocês Amiga Mesmo com a barra em cima Me deu uma viradinha aqui Mas está bom Perfeito Só Deus Né gente A gente aqui Não é nada Nessa terra Olha isso Que maravilha Gente Até a espuminha Aqui ó Que fica Isso aqui embaixo É a espuminha Olha aqui Está parecendo aquele coco O floquinho de coco Aqui fininho por cima Olha que maravilha Agora eu vou preparar Vou fazer a fotinha Vou voltar fazendo o teste Da espuma Olha aqui gente Sequíssima A espuminha que está aqui Só um minutinho Oi gente Voltei aqui com vocês Olha aqui Já fiz a nossa fotinha Gente Ficou maravilhoso Esse sabão de coco Agora eu vou fazer O teste Desenho da espuma Para vocês O que a gente queria A gente conseguiu Porque esse aqui Foi um grande pedido Porque é muito difícil Trazer esse sabão de coco Aqui de volta Gente E eu vou estar mostrando Para vocês Em todos os vídeos Todos esses sabõezinhos Que a gente acrescentou Acrescentando A soda neles Para você estar acompanhando Que seja Para ele ficar Desse jeito aqui De novo Firme Mas não murcho Gente Voltar nesse formatinho Que está aqui a barrinha Mas não murcho Gente Olha o tamanho que ficou Essas forminhas De pão de forma Ele fica uma barra Maravilhosa Ficou até mais larguinha Mais compridinha Olha aqui Do que esse outro Olha o tanto Que está passando aqui Mas pode pesar Gente Super super pesado Compensam fazer Que é uma grande pedida Agora essas manchinhas Aqui não tem problema Gente Porque a gente acrescentou O suco do limão Que tem que colocar assim Para baixar o pH Gente Pode usar de imediato Aqui Parece que eu não coloquei Soda nenhum Aqui nesse sabão Tá bom Compensa estar fazendo Mas se colocarem Aqui 200 gramas Do sabão Em pó Vai ficar maravilhoso Ele vai ficar mais branquinho Mas não tem problema O importante Que a gente quer É que fique duro Né gente Porque branco Ele já está E é durinho De volta Nesse aqui Que vocês queriam Aconteceu E eu vou fazer um vídeo Uma vez por semana Para a gente estar revendo Tudo isso aqui Mostrando cada Cada coisinha Que a gente fez Para estar falando aqui Que deu certo Quantos dias demorou Para ficar pedrinha De novo E não murchar Agora eu vou fazer O testezinho Da espuma Aqui com vocês Eu não vou estar Nem dando uma parada O que eu trouxe aqui Para o nosso lado Que é a nossa panelinha Porque nos próximos dias Vai ter sorteio Vai ter sorteio Olha a firmeza Olha a firmeza Olha a firmeza desse sabão Olha isso aqui Compensa gente Compensa fazer A grande pedida Aí né Olha aqui a buchinha Olha isso aqui A espuma dele Olha isso Está vendo Compensa Compensa fazer Compensa fazer Maravilhosa Maravilhosa Maravilhoso Olha aqui Agora eu vou estar Trazendo as barrinhas Aqui para a gente Finalizar o videozinho Mas é rapidinho Gente só um minuto A pessoa está com a mão Que só sabe Voltei gente Vou colocar Nossa barrinha De volta Olha aqui Como que está Não vamos Deixar Vamos deixar Ela secar Mesmo Que foi feito Quando faz Com a soda Todinha receita Tem que estar Deixando ele secar Para ficar durinho De novo Espero que vocês Gostem da receitinha Dá um joinha Vânia Eu gostei Mais uma pedida E das notificações Atendidas Gente E vocês que são Inscritos no canal Eu agradeço Cada um de vocês Siga o canal Gente No facebook No instagram Vocês que não são Inscritos ainda Se inscrevam Vai estar ajudando O nosso canal A crescer Para a gente Ficar grande E estar ajudando Muita, muita gente É que chegar Cada canto Do nosso país E ir Pessoal fazendo As receitinhas E vendendo ali Para estar Tendo uma renda Em casa Até as coisas Do nosso país Melhorarem E cada um Ter o seu emprego De carteira assinada E continuo fazendo Sabãozinho Só para estar Aumentando a renda Mas o que eu quero É que todo mundo Tenha um emprego De carteira assinada E assim que Tiver Pode estar fazendo Sabãozinho Só para ter Uma renda extra Para a gente Estar comprando Uma coisinha Outra ali Que a gente Queira em casa E que o nosso Dinheiro não dê Mas fazendo aqui Vai dar Com a graça de Deus Tá bom gente Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Tchau 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 Tchau